O Faro, até lá! E agora o que parecia impossível, o momento Silvio Santos da Record. Quem quer dinheiro, quem quer dinheiro? A promoção o dia é hoje, é 10. Tem 10 mil reais no próximo sorteio. Olha, é muita grana, são mais de 12 salários mínimos. Ligue 9634 1212. Essa é a sua chance de colocar a vida em ordem, pagar as dívidas e ainda gastar com o que mais deseja. Com essa mesma ligação, você já acumula chances para um mega prêmio de 100 mil reais e isso em barras de ouro. Nós vamos entregar no próximo dia 20. Fique ligado, essa grana pode ser sua, participe e boa sorte. Olha só, a gente agradece a sua audiência, muito obrigado pela sua companhia durante o Balanço Especial de sábado. E o detalhe, hein, gente? A gente tem um super convite especial para você, para ficar nos acompanhando. Sempre ao final de semana e em especial no próximo sábado. A gente não vai adiantar muita coisa não, mas eu já garanto, vai ter novidade na programação da TV Record. O seu sábado vai ficar ainda mais quente. A gente está no outono, está chegando o inverno e o sabadão aqui na Record vai ser para esquentar as suas tardes. Tchau, tchau, um bom final de semana a todos. A gente está no outono, está chegando o inverno e o sabadão aqui na Record vai ser para esquentar as suas tardes. Bill Clinton foi presidente dos Estados Unidos.